A situação em que o país está vivendo não é boa. A crise econômica, a falta de dinheiro e a impopularidade do atual governo propiciam discursos de desabafo em qualquer oportunidade. O cidadão está com o seu expando na ponta da sua língua. É o caso desse senhor simpático. E como é que está o governo aí, federal? O governo federal está precisando de sair, né? Está precisando de um coelhinho da Páscoa lá? Está, está precisando, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil aí, o nosso país entrou numa dificuldade, né? Nós da agricultura, porque metade do povo que trabalha na feira aqui é da agricultura, né? Eu pertenço à agricultura familiar, faço parte. A Páscoa está mais magra esse ano? Está mais magrinha? Está, porque cadê o real? O real sumiu. Falando nisso, o preço do peixe está diferente do ano passado? Não, está mais ou menos igual. Está mais ou menos a mesma coisa, então está equilibrado. Ou seja, o produtor não ganhou nada de lá para cá. Não, não, porque o peixe, não só o peixe, mas como todo produto agrícola, nós estamos tendo devasamento de preço, nós não temos uma política agrícola a nível nacional lá em Brasília para poder ajudar o produtor rural. O nosso jovem está em tudo para a cidade, só está ficando os velhinhos. E eu já estou cansado, eu não aguento mais não. Esse êxodo rural, ele é desde os anos 80, na verdade, né, senhorias? É verdade, porque o senhor veja bem, vamos falar na pecuária, no leite, um litro de leite hoje, 65 centavos, e você vai tomar uma coquinha assim, pequenininha, é dois real. Escuta aqui, a mamãe que não tem o leite materno, ela tem que comprar o leite. Você vai lá no mercado, é dois, dois e pouco litro. Mas lá para o produtor, está 65 centavos. É um preço devasado já de 15 anos. Então, o nosso país, ele está aí na decadência. Daqui a 10 anos, se for assim, os velhinhos acabaram e os jovens estão todos na rua. Todo mundo nervoso e com muita vontade de falar na feira, no bar, no supermercado e por aí vai.